E aí? Aqui é o Yeraki, dessa vez eu tô trazendo uma notícia meio ruim aí, mas desde a E3 várias e várias pessoas estavam me perguntando se o remaster de The Elder Scrolls V Skyrim teria legendas em português. Até então a gente tava na dúvida, mas eu sempre tava falando que era provável que não teria. Eu não me lembro de nenhum jogo refeito pra uma nova geração que adicionava novos idiomas, novas legendas no caso. E dessa vez não foi diferente, né? Foi confirmado aí por um gerente de marketing da Bethesda que só terão as linguagens originais. Se eu não me engano era inglês, francês, espanhol e não me lembro se tinha alemão. Eu não me lembro, eu lembro dessas três principais aí no caso. E por que que isso é ruim pra gente? Querendo ou não, mesmo quem sabe muito de inglês, eu não me considero como sabendo muito nem nada disso, mas eu tenho um conhecimento mediano na minha opinião. Querendo ou não, todo mundo acaba perdendo uma coisinha ou outra. Você vê uma palavra que você não sabia e tal, sim, isso é bom pra você aprender, claro que é. Mas querendo ou não, você acaba perdendo um pouquinho do jogo, nem que seja o mínimo do mínimo. E principalmente pra quem não entende nada de inglês. Aí o jogo fica, sei lá, uma porcaria, né? Porque eu, pelo menos, não consigo jogar um jogo sem entender a história dele. Eu acho isso impensável. E assim, não é que eu esteja eximindo a Bethesda, falando que ela é perfeita, nada disso. Isso, longe disso, nenhuma empresa é perfeita, tá, gente? Mas eu não acho que a Bethesda tá agindo tão mal assim, não. Como eu falei, eu não me lembro de nenhum jogo refeito que adicionassem coisas assim, legendas no caso. Se eu não me engano, o único jogo que eu já vi sendo refeito e adicionando coisas de verdade foi o GTA V, que adicionou câmera em primeira pessoa quando saiu pro PS4 e pro X-Zone. Mas, tirando isso, cara, tirando essa exceção, eu não me lembro. Não tô falando que não tem, tá? Eu não joguei todos os jogos, mas eu não me lembro de nenhum assim. E ela não tá cagando pros brasileiros, igual algumas pessoas tão falando aí pela internet, porque pelo simples fato de que Fallout 4 veio completamente traduzido, até muito bem traduzido, na minha opinião. As legendas estavam, não vou falar que estavam perfeitas, mas estavam muito boas. Nenhum erro grotesco, assim, falar que tá injogável de jeito nenhum, tava de altíssima qualidade, na minha opinião. Mas será que eu nunca joguei Skyrim e eu tava esperando que ia sair em português agora? Era a minha chance de jogar esse jogo que você fala que é um dos melhores que você já jogou, que muita gente fala muito bem e tal? Calma, cara. Tem uma pequena possibilidade. Eu não vou falar que é uma altíssima chance, não, porque eu ia estar enganando vocês. Mas tem uma possibilidade de que a gente consiga burlar isso daí e colocar o português no jogo. Como assim? Pra quem não sabe, quando foi anunciado na última E3 de 2016, que sairia essa nova edição de Skyrim pra PS4 e Xbox One, foi informado, não é verdade, que além do jogo base, das três expansões, ainda teria o suporte a mods. Pra quem não sabe o que são mods, são modificações que alteram o jogo em alguma coisa. Por exemplo, você nunca viu algum vídeo aí, sei lá, do GTA V jogando com Flash, por exemplo? Ou então de Skyrim, onde os dragões eram substituídos por pôneis rosas saltitantes que cagavam arco-íris? É, tem muita bizarrice os mods, mas tem alguns que são muito interessantes. E como a Bethesda vai liberar eles, a gente ainda não sabe exatamente, né? Pode ser que ela vá selecionar os melhores. Pode ser também que seja tudo liberado e a pessoa baixa o que quiser. Eu acho que isso daí é meio improvável, porque tem um controle de qualidade, né? Você não pode liberar qualquer porcaria. Até porque liberaria aqueles mods, talvez aqueles meio pornográficos, de snus e o escambau A4. E aí poderia dar problemas pra Bethesda, não sei, né? No PC tudo é liberado, entendeu? As pessoas fazem os mods e elas mesmas distribuem. Só que no PS4 e no Xbox One, querendo ou não, a Bethesda vai estar distribuindo, ela vai estar liberando. Então, o que vai ter de processos aí no mundo, sendo que todo mundo processa por qualquer motivo, né? Não vai ser brincadeira. E eu tava pesquisando aqui numa comunidade que chama Nexus Mods pra Skyrim. Eu já tinha entrado nela algumas vezes, nunca baixei nenhum mod de Skyrim porque eu só joguei no PS3. Eu nunca tive um PC que aguentasse Skyrim. Sim, é triste, mas eu nunca tive. Eu achei uma tradução aqui que já inclui a tradução, inclusive, das três expansões. Então, esse aqui seria o ideal, entendeu? Agora, resta saber como que a Bethesda vai liberar isso daí. Talvez, pode ser que os mods com melhores avaliações entrem, né? Que a Bethesda libere. Talvez, se todos os brasileiros aí, uma grande quantidade, começar a encher o Twitter da Bethesda, o Facebook da Bethesda, sei lá qual outra rede social que a Bethesda tenha, de pedidos pra que esse mod apareça lá, talvez isso daí ajude, que libera esse mod, entendeu? Tá passando algumas imagens aí pra vocês agora e parece que ele tem muita qualidade, entendeu? Pelo que eu me lembro aí, as traduções estão muito bem feitas, né? Claro que eu não tenho tudo na memória pra comparar os textos que tinha antes com o de agora, que tá aparecendo aí pra vocês já traduzido, né? Mas eu achei que tá com uma qualidade muito boa, hein? Então, caras, eu vou deixar esse link aí na descrição desse mod e, sei lá, quiser aí, vai lá e enche o saco da Bethesda pra que pelo menos liberem o mod, que não custa nada, esse mod parece ser de qualidade, como eu falei. E, talvez, quem sabe, isso daí funcione, né? Passa pra todos os seus amigos que querem jogar aí, todos os seus amigos que tiveram aí PS4, Xbox One, até quem não tiver, mas for uma pessoa gente boa, vai lá e peça pra encher o saco da Bethesda. Quanto mais gente encher o saco lá pedindo esse mod, pedindo pra liberar, talvez aumente as nossas chances de jogar em português aí, né? Não é uma legenda oficial, mas deve ficar muito bom, eu pelo menos acho, principalmente pra quem não tem conhecimento em inglês nenhum, né? Então, bem, caras, era só isso aqui nesse vídeo. Essa notícia, na verdade, demorou um pouquinho porque eu tava viajando. Saiu umas duas semanas atrás aí essa notícia. Eu não pude gravar, mas tá saindo agora. É antes tarde do que nunca, né? Pelo menos informa aí quem tava querendo saber como o canal é só de RPG. Muitas pessoas estavam me perguntando aí e talvez não tenha ouvido falar aí que foi confirmado que não terá as legendas, né? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo.